Olá, galera do YouTube, beleza? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal A Física dos Concursos, comigo, o professor Caio Tavares. Vamos atacar agora, galera? Continuando ainda na aula de Cinemática, bacana, lá no Movimento Uniforme, onde agora a gente vai falar dos gráficos, beleza? Pô, sacanagem, gráfico não, professor. Pelo amor de Deus, isso é muito difícil, galera. Galera, relaxa, calma e elegância, gráfico é molezinha, sempre, né, cai lá uma questãozinha dessa no Enem, bacana. O Enem adora cobrar gráficos, perdão, adora colocar o quê? Interdisciplinaridade, né, da Física à Matemática, enfim, bota ali algo sobre Biologia também, cai muito gráficos em História, Geografia, né, galera? E gráfico, por incrível que pareça, galera, é tranquilo, beleza? Zero estresse, só vocês pegarem a manha. Pô, mas eu tenho dificuldade, beleza, eu tenho dificuldade, então cai dentro dos exercícios, estuda que você não vai ficar com dificuldade nisso, você vai verificar que lá na frente, que, pô, não é possível que eu tinha dúvida nisso. Pelo amor de Deus, que troço mole, bem que aquele maluco lá de Física, aquele tal de Caio lá, sei lá, aquele careca barrigudo falava isso, né, galera? Então, pô, é molezinha, então vem comigo, vem comigo, não se esqueça, por obsequio, daquele bom em quê? Velho Jainha, bacana, curte aí, mandem suas dúvidas lá no final do vídeo, bacana, para que, se eu souber responder, eu vou responder as melhores questões, é claro, vou colocar aqui, bacana, galera. Compartilhe com seus amigos no Facebook, tem um canal também, uma página, perdão, no Facebook, chamada também de A Física dos Concursos, compartilha lá, né, curte também, enfim, galera, porque vocês irão me animar aí muito, bacana, e eu vou fazer cada vez mais aulas pra você, pra sua aprovação naquele concurso militar, naquela prova de vestibular, beleza? Mas, então, galera, vem comigo, não se esqueçam de desligar o WhatsApp, Facebook, beleza? Sai desse canalzinho aí, que você tá vendo, mulherada, sai desse canal de maquiagem, beleza? Rapaziada, sai desse canal aí que começa com X, bacana, e vem comigo, galera, gráficos do Mu, inicialmente nós iremos começar por um gráfico, V em função de T, beleza? Velocidade em função do tempo, um V por T. Turma, olha só, a gente tem um gráfico da velocidade em função do tempo, beleza? Galera, no Mu, a velocidade não é constante? Ela não tem aquele mesmo valor em qualquer instante de tempo, em qualquer posição, ela não vai ter o mesmo valor? Se ela vai ter o mesmo valor, galera, olha só, em qualquer instante de tempo, turma boa, ela vai ter o mesmo valor. Então, galera, olha só, em qualquer instante de tempo, V. No tempo T1, V. No tempo T2, V. No tempo T3, ficou um pouquinho torto, né, Brasil? É, V. Galera, a velocidade é a mesma, ela é o quê? Constante. Então, esse vai ser o gráfico da velocidade em função do tempo. A gente verifica que essa velocidade não está acima, galera, do eixo das abscissas, não é? Logo, essa velocidade, ela é maior do que zero. Foi, galera? E quando a velocidade, ela é maior do que zero, o movimento é o movimento o quê? Repete aí. Progressivo. Foi? Movimento progressivo. Beleza, galera? Poderemos ter também um gráfico da velocidade em função do tempo, só que com uma velocidade, galera, negativa, tá? Mas a gente verifica que em qualquer instante de tempo, ó, menos V, menos V, menos V. Em qualquer, acorda, olha pra cá, instante de tempo, a velocidade vai ser a mesma. Vai ser o valor negativo, mas vai ser a mesma. E aqui, ó, vem pra cá, olha pra cá, vem comigo. Essa velocidade, galera, ela é menor do que zero. Menos V. Quando ela é menor do que zero, esse movimento recebe um nome especial, chamado de movimento o quê? Retrogradou. Foi, galera? Acabou. Gráfico. Velocidade em função do tempo só tem esses dois. Olha só como é que é fácil. Caraca, professor, é só isso, é só isso. Tá vendo como é molhazinha, mamão com açúcar? Viu como a física é fácil, galera? O professor pode ser maluco, mas a matéria é fácil. Beleza? Olha só. V em função do T. Ou é esse, ou é esse. Beleza? No, mu. Foi. Galera, algo interessante. Se a gente pegar a área desse gráfico... Pô, o professor começou a complicar. Não, galera. Isso vai nos ajudar em muito. Olha só. Vamos pegar a área desse gráficozinho aqui, ó. Que figura geométrica é essa? Não é um retângulo? Não é, galera? A gente verifica que a área do retângulo não é dada pela base que multiplica a altura, não é? Então, não vai ser lá na matemática a base vezes a altura? Não vai ser, galera, o tempo que multiplica velocidade? Tempo que... Não é? Pô, mas tempo que multiplica velocidade, eu já vi isso em algum lugar. Galera, se vocês forem lá no vídeo anterior a esse, vocês verificarão que a velocidade, lá no movimento uniforme, não é o espaço pelo tempo? Beleza. E se a gente, olha pra cá, pegar esse tempo e multiplicar pela velocidade? Não vai dar tempo que multiplica a velocidade igual o Δs? Não é? Galera, tempo que multiplica a velocidade é Δs. Tempo que multiplica a velocidade é a área. Pô, então, olha só que legal. A área, galera, em um gráfico V por T, corresponde ao Δs. Então, galera, todas as vezes que a gente tiver um gráfico V por T, seja a velocidade progressiva, né, ou o retrogrado da galera, se a gente fizer a área daquele gráfico, a gente vai estar achando o deslocamento do corpo, o seu Δs. Foi? Mamão com açúcar, bizu de prova. Galera, continuando. Se a gente tiver um gráfico do espaço em função do tempo, S por T, galera, espaço em função do tempo, a gente só pode ter um, dois tipos de gráficos no Mu. Galera, a gente só pode ter um gráfico parecido com esse daqui. Eu já estou saindo da frente, relaxa. Galera, ou é esse, ou é esse. S em função do tempo. Espaço em função do tempo, galera, ou é esse, ou é esse, beleza? A gente verifica que isso é uma reta. Foi? Esse gráfico é uma reta. Lá na velocidade também era uma reta, mas era uma reta o quê? Paralela ao eixo dos tempos. Esta reta aqui, galera, ela será uma reta inclinada. Ela vai ter uma inclinação. Se ela, por acaso, estiver paralela ao eixo dos tempos, isso quer dizer que o carinho está na mesma posição. Foi? Ou seja, ele está parado, ele está em repouso. Beleza? Galera, olha só. Quando isso tem essa cara aqui, ó. À medida que o tempo vai passando, olha só. A gente tem um tempo que vai, ó, aumentando, né? Quando o tempo vai aumentando, a gente verifica que o espaço também aumenta, ó. O espaço aumentou. Isso quer dizer, galera, que a velocidade do móvel é maior do que zero. Foi? Já, entretanto, porém, contudo, todavia. Quando, à medida que o tempo vai passando, a gente verifica, ó, que a posição vai diminuindo. Isso representa uma velocidade menor do que zero. Um movimento o quê? Retrógrado. Beleza, turma? Boa. Molhezinha, vamos com açúcar, tranquilo? Dúvidas? Não, né? Suave. Galera, na calma e elegância, olha só. Essa reta, ela possui uma inclinação. Ela possui, galera, um ângulozinho aqui, ó. Um ângulozinho alfa. Beleza? Um ângulozinho alfa. Tá? É... Só relembrando... É... Comentando algo a mais aqui, que eu esqueci, galera. Dessa posição aqui, ó, da onde o gráfico parte do eixo do espaço, galera, é o nosso S0. Foi? Beleza. Continuando. Esse ângulozinho aqui, alfa, galera, olha só. Lá na matemática, a gente consegue achar a inclinação daquela retazinha ali, através daquele ângulo alfa. A gente verifica que a tangente daquele ângulo alfa, galera, olha só, vocês estão vendo um triângulo retângulo, ó, hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Aquele ângulozinho alfa. Se a gente pegar a tangente desse alfa, não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Não vai ser, galera. Galera, esse cateto oposto aqui, olha, delta S, visto que é tangente, né? É o cateto oposto. E nesse triângulo é o delta S, dividido, ó, por esse valor, galera, que é o delta T. Não é isso, galera? Cateto oposto sobre cateto adjacente, não é? É tangente de qualquer ângulo. Turma, olha só que legal. Delta S sobre delta T. Velocidade. Delta S sobre delta T. Velocidade. Olha só, a inclinação dessa reta nos dá como resultado a velocidade. Foi? Aqui a velocidade é positiva. Se a gente fizer, galera, esse delta S sobre esse delta T, a gente vai achar um valor também que será negativo, ó. Vai ser o delta S, é o final, menos o inicial. Galera, vai ser algo negativo. Essa velocidade aqui é negativa. De fato, a tangente desse ângulo nos promove a velocidade. Foi, galera? Acabou. Viu como a física é fácil? Viu como não tem estresse isso daqui? Molezinha, mamão com açúcar. Vamos para um exemplo? Vem comigo, galera. Qual a função horária desse gráfico aí a seguir? Foi? A gente verifica aqui, olhando para esse gráfico, olha só. O espaço inicial vale 5, né? E ele caminha partindo do tempo inicial, 0, até o tempo 10. Bacana, ele não diz a unidade, né? Vamos supor aqui, segundos para o tempo, metros para a posição. Foi, galera? Onde ele tem um delta T igual a 10, um delta S igual a, em módulo 5. Foi? Olha só. O S0 dele é 5. O S final é 0. Galera, qual é o delta S desse carinha? Não é o S menos o S0? Não vai ser, olha só. Ele começou no 5 e terminou no 0. Então, é o 0 menos 5, isso dá como resultado menos 5 metros, como o delta S. Galera, e o delta T? O delta T não é o T menos T0? Isso vai ser, galera, 10 menos 0. Dá como resultado 10. Beleza. Galera, velocidade não é o espaço sobre o tempo? Fala E. Isso, isso aí, muito bem. Galera, onde nós teremos? Menos 5 sobre 10. Onde nós teremos, galera? Olha só que legal. Isso é igual a velocidade, né? Que eu esqueci. Onde nós teremos, galera, uma velocidade igual a 5 décimos. Negativo, né? 5 décimos, galera, é o menos 0,5 no sistema internacional metros por segundo. Foi? Beleza. Só que ele quer a função o quê? Horária. Galera, a função horária é aquela funçãozinha S é igual ao S0 mais VT. Foi? Onde para esse gráficozinho aqui, para esse movimento, nós teremos que o S vai ser igual ao S0. Qual é o S0, galera? Ó, 5. 5. Beleza. E a velocidade? Menos 0,5 de T. Legal, galera? Essa questãozinha aqui, esse exemplo, na verdade, foi uma questãozinha de prova. Beleza? Não lembro agora qual, mas é uma questãozinha de prova. Bacana de um concurso. Beleza? Que caiu. Olha só que molezinha. Tem dificuldade nisso, galera? Não. É, pô, muito tranquilo. Beleza? Só vocês pegarem esse bizu aqui, ó, da reta, quando é o gráfico S por T, pegar a área. É bacana que não vai ter dificuldade na resolução das questões. Foi, turma boa? Não lembro agora de qual foi o concurso, mas isso já caiu em alguma prova. Tá? Então, galera, olha só, chegamos ao término, né, do nosso, da nossa aula, do nosso canal, a física dos concursos, comigo, professor Caio Tavares. Não se esqueça daquele bom e velho joinha, curte na página lá do Facebook, compartilha, dá essa moral bacana, galera. A gente encerrou aqui a parte de física 1, tá ok? Onde nós estudamos o movimento uniforme, né? E teremos mais à frente aula de movimento uniformemente variado, onde a gente tem lá a aceleração, tá? A gente vai ver o que isso representa e mais pra frente dinâmica e depois continua em física 2, vai pra física 3. Enfim, galera, eu quero a aprovação de vocês, beleza? Então, joinha, bacana, curte, compartilha, manda comentários e irei responder, tá? Galera, grande abraço, a aprovação tá aí. Valeu!